Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje vai contar a história do menino Greg, cujos pais decidem morar em vagões separados e, a partir de então, o menino passa a conhecer muitas pessoas e sentimentos novos. O livro de hoje se chama Greg, o menino que morava em um trem e foi escrito por Ana Luísa Badaró, ilustrado por Odilon Moraes e publicado pela editora Tigrito. Quem apresenta o episódio de hoje é a Lara, que me mandou um áudio diretamente do Catar. Lara, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme para você e vamos lá ouvir o que a Oi, o meu nome é Lara, tenho 5 anos e eu moro no Catar. Eu quero apresentar a Greg, o menino que mora no trem. Beijos da Lara e eu, e eu quero cantar junto com a Danette. Greg morava em um trem com seu pai e sua mãe. O trem subia colinas e descia morros em dias de chuva e de sol. Um dia os pais de Greg decidiram não morar mais no mesmo vagão. O trem entrou em um trem. O trem entrou em um túnel, longo e escuro. Quando saíram do túnel, pararam, montaram um trem mais comprido e seguiram a viagem. O trem voltou a subir colinas e descer morros em dias de sol e de chuva. Greg agora brincava nos dois vagões e passava facilmente de um para o outro. Logo depois de uma curva, novos moradores vieram morar no trem. Uma menina sardenta, uma mulher tagarela, dois meninos banguelas, um cachorro levado e um gato malhado. O trem estava quase lotado. O pai falou, Greg, venha conhecer umas pessoas. Greg falou, oi para todos. No início, o menino estranhou. Gostava do trem mais vazio, mas logo se acostumou com todo aquele alvoroço. O trem continuou seu caminho e Greg brincava com todos nos dois vagões. De repente, sem aviso, a menina sardenta, a moça tagarela, os dois meninos banguelas, o cachorro levado e o gato malhado desceram do trem. E Greg seguiu sua viagem. O trem entrou novamente num túnel. Pouco depois de uma ponte, outros moradores chegaram. Um moço comprido, três vizinhos suados, uma prima que jogava queimado e um vovô engraçado. A mãe falou, você vai gostar de ter mais um vovô. Ela é como se fosse sua prima. Greg sorriu. O trem seguiu subindo colinas e descendo morros em dias de sol e de chuva. Greg achava que nunca mais alguém iria deixar o trem. Mas logo depois de uma descida muito longa, o moço comprido, os três vizinhos suados, a prima que jogava queimado e o vovô engraçado falaram, Tchau, Greg! De novo, o túnel. E Greg pensou, não quero mais conhecer ninguém. Depois do dia amanhecer algumas vezes, o trem parou e entraram uma moça redonda, um velho barbado, um menino calado e um cavalo danado. Diga oi, Greg. Você vai gostar deles, falou o pai. Dessa vez, Greg não sorriu. Mas o trem seguiu, subindo colinas e descendo morros em dias de chuva e sol. Greg estava novamente feliz com as pessoas de seu trem. Certo dia, sentado no chão com seus bonecos, Greg ouviu alguém muito zangado falar coisas que ele não queria escutar. Ele parou de brincar. E Greg pensou e pensou, eu preciso de um trem maior. Pediu a mãe e ao pai para ir à estação, onde desceu e pegou um vagão. E mais dois. E ainda um outro. Greg prendeu os novos vagões no trem e montou pontes muito seguras entre eles. Pegou lápis e papel e escreveu algumas cartas. E passou a pular de vagão em vagão para brincar com a menina sardenta, a mulher tagarela, os dois meninos banguelas, o cachorro levado, o gato malhado, o moço comprido, os três vizinhos suados, a prima que jogava queimado, o vovô engraçado, a moça redonda, o velho barbado, o menino calado, o cavalo danado. E ainda uma gaivota, que aparecia por lá e sabia subir ar. O trem seguiu sua viagem, subindo colinas e descendo morros, em dias de chuva e de sol. E aí, gostaram da história? Por que vocês não montam um trem na casa de vocês, onde vocês podem colocar pessoas diversas em cada um dos vagões e brincar com ele, passando de um vagão para outro, aumentando o trem, diminuindo, subindo pontes? Aqui em casa a gente adora brincar de trem. O livro de hoje se chama Greg, o menino que morava em um trem. Escrito por Ana Luísa Badaró, ilustrado por Odilon Moraes e publicado pela editora Tigrito. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, bookswelove, underline, livros que amamos. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!